Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! Cinco! Cinco milhões Ele Central A CIDADE NO BRASIL 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 Dança, dança, dança Oh, 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 oh 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 O Pabre Junko Pian Que Junko Dope Néchei O Pabre Junko Pian Amém. 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 Como você acha? O que você está? Uma boa qualidade, relaxa O que você está aqui? É uma festa, sim O que você está aiar? A gente diz que o homens O que há mais pessoas que eles estão aiar? O que tem mais pessoas que estão aiar? O que você está aiando agora? Porque o que você está aiar? Bom, senhoras! Como é fina a gente aqui? Isso vai ser bom. Blanc do Vá. Enfim. Como é o meu coração? A minha mãe. Como é o meu coração? Como é o meu coração? A minha mãe. 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 Eu vou falar de Outro da Rú, Vou falar. Eu estou deser do Olight. Eu estou deser do Olight. Deixa eu fazer oito, Na nossa, a minha mãe vai dar uma própria obra. E se você tiver a chance, eu quero te guardar para não me casar com você, com a vida sozinha Eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu me sorriso como ele Eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu vou me convocar Eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu vou me convocar Eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu vou me convocar Eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu vou me convocar Eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu vou me convocar Eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu vou me convocar Eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu vou me convocar Eu vou me convocar, eu vou me convocar, eu vou me convocar Eu vou me convocar, eu vou me convocar Tchau. 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 Eu vou te dar um pouco mais Se você tem um pouco mais em Haiti Eu vou te dar um pouco mais em mim Com tudo isso que você está acontecendo Eu estou aqui, eu estou ainda estando Eu amo vocês, vocês, obrigado por seu apoio Obrigado por seu apoio Obrigado, caralho Essa é a melhor cadeira de noel Que nós fazemos para a publicidade Deja, você não pode me? Por que para mim, eu sempre falo Deja, isso é por que Eu falo sinceramente Que eu amém, nós começamos Comprar que eu amém Comprar que eu amém, sempre adivinha Comprar que eu amém. Eu sempre adivinha Comprar que eu amém, sempre adivinha Comprar que eu amém. O que eu acho que 25 de dezembro, Eu queria que todos os políticos a gente tem que ter exibido que o amor que o amor é a crioula e o amor de nós o amor de nós o amor de nós o amor de nós eu mesmo personelmente eu amo de nós 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 Música Que j'envoque-t-il merci Oh, son vive, vive, vive Oh, vive Qui fait-te sourire Chaque heure et même Écoute, yeah Oh, si qu'en est déjà passé Oh, oh, non, vous nous tirez Et vous qui pensez qu'il n'a pas C'est, oui, oui, oui Non, vous nous tirez Plus, la la quai chale Et tu qu'est, oui, oui Oui, 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 oui i Do Parオ 게 mau Wuffy Tianti dels Música Amém, 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 amém 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tudo bem, você é bonita, você é a mais velha Eu não vejo muito sem você Querida, eu não me esqueça Depois disso, é importante que você tenha gostado Se inscreva, meu querido, você pode mudar de graça de 5 vezes Você não vai querer ir já, mas é um paciente, ok? Ok Você não vai querer ir já, mas é um paciente Não vai querer ir já, mas é um paciente Isso é verdade Agora você está certo, não vai querer ir, você não vai querer ir, você pode ir ao ponto So, so E o bumba, o caí, o bumba Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.